Fala galera, mais um vídeo para Clash War Hoje eu trago pro canal um vídeo muito especial Eu tenho um recado pra você Que gosta de fazer novas amizades E que gosta tanto do jogo Clash Royale como eu Um aplicativo foi lançado E o nome dele é Amino Clash Royale Pra quem não sabe a empresa Amino É uma empresa reconhecida mundialmente Por criar comunidades online para públicos específicos É como se fosse um Facebook totalmente destinado para Clash Royale É muita alegria O aplicativo é muito, muito top Tô deixando o link do app aqui na descrição Pra Android e pra Apple Store Tá esperando o que? Pra fazer o download e fazer novas amizades E descobrir todas as novidades do Clash Royale Enquetes, tirar dúvidas, tudo em tempo real E olha só galera, eu já criei o meu perfil E eu quero dizer pra vocês que o nome do meu perfil é Luan Clash War Eu vou deixar aí na descrição E eu quero dizer que as primeiras mil pessoas que me seguir Eu vou seguir de volta No estilo claro, claro, claro bem E olha só, na página inicial a gente já consegue ver Que alguém publicou um chat global no Clash Royale Nossa, um chat global no Clash Royale iria cair muito bem Porque no Clash of Clans tem Então eu acho que no Clash Royale também ia ser muito top Bora abrir essa publicação e bora curtir Já deixei meu curtir Bora abrir mais algumas coisas aqui do app Pra vocês verem como funciona Aqui aparecem as pessoas que eu tô seguindo Como eu segui o Paulo Tá aparecendo todas as feeds dele É muito parecido com o Facebook Muito parecido com o Instagram Tá esperando o que? Faz o download logo Porque olha, tô curtindo demais esse app Apesar de que eu baixei ele ontem Só que eu já tô curtindo muito Tô curtindo demais Galera, olha só quanta coisa tem no aplicativo Muitas dicas, tutoriais, decks Tem de tudo É top demais Clash Royale na luta contra AIDS Tem tudo galera Sete dicas para não passar raiva em Clash Royale Bora abrir isso daqui Basta uma pesquisa no YouTube ou Google Entenda como funciona o jogo Galera Sinceramente Esse aplicativo É muito top Pra quem curte Clash Royale E quem curte fazer amizades Como eu falei Quando você perde uma batalha Olha só que GIF da hora Eu esqueci de falar pra vocês Que tem GIF Tem muita coisa galera Sempre que você aperta check-in Você ganha reputação Então todo dia que você entrar no jogo É só segurar e ganha Já subi pra nível 2 Eu sou um Goblin agora E olha só galera Vocês conseguem ver que tem muitas coisas aqui Estratégias Decks Curiosidades Notícias Realmente O aplicativo Tem muita qualidade Quem é apaixonado por Clash Royale Vai curtir demais esse aplicativo Tem o selo de qualidade Clash War E bora escrever alguma coisa aqui Escrever novo blog Se tu não dá-lhe Dá licença Canal Clash War No Youtube Vamos quebrar Tudo ou não vamos Eu amo Clash Royale Novo blog Criado Ver o blog que você criou Claro Vamos ver Top demais Já sou nível 3 Quando eu criei o blog Subi de nível Da hora E bora escrever alguma coisa no meu mural Hoje eu tô feliz Ganhei muitas batalhas Quem ainda não perdeu Quem ainda não perdeu Hoje Deixa aí nos comentários Uh Postar Caramba galera Eu amo Clash Royale Gosto de rede social E essa é a rede social Pra quem ama Clash Royale Depois que esse vídeo estiver no ar Corre lá e me segue E respondam essas duas perguntas Que eu acabei de deixar no meu mural E eu já ganhei um seguidor O nome dele é Spark Nossa Minha conta foi roubada Acabei de receber uma notificação Sério? Como foi? Já tô fazendo novas amizades E o nome dele é Lucas E é nóis galera Como eu disse As primeiras pessoas que me seguir Eu vou seguir de volta Então tá esperando o que? Pra fazer o download Corre lá na Apple Store Ou na Google Play Faça o download A mim no Clash Royale Porque vocês não vão se arrepender Quem curte o jogo Vai gostar demais Tem o selo de qualidade Clash War E não esquece Deixar o seu like nesse vídeo Se curtiu E tamo junto Falou Abraço E aí A CIDADE NO BRASIL